Ah, tá parecendo a pontinha da coisa? Não. Não tá parecendo a pontinha da coisa. Minha pulseira não foi apertada, como eu tinha solicitado, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vai assim, vai assim, eu vou feia. Tô zoando, dona editora. Hello, meu Brasil brasileiro. Como é que vocês estão? Esse ano a Bonecuxa vem com tudo, com os conteúdos aqui nesse canal, hein? E hoje com um assunto que é, ou pelo menos deveria ser muito importante pra toda a sociedade. Você sabe o que celebramos, discutimos, comemoramos no dia 29 de janeiro? Por que esse mês e esse dia específico são tão necessários? Vamos papear sobre tudo isso hoje. Então já sabe, né? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo pra vocês. E senta, que lá vem história. Mas antes, roda a vinheta! Se alguém que tá me assistindo aqui nesse momento e ainda não sabe, janeiro é o mês da visibilidade trans aqui no Brasil. E o dia 29 é o dia da visibilidade trans. E é assim desde 2004. E por que apenas desde 2004? Porque foi nesse ano que um grupo de pessoas trans e travestis foi em Brasília, mais especificamente ao Congresso Nacional, pela campanha Travesti e Respeito, com o objetivo de promover a cidadania e o respeito entre as pessoas. Esse foi o primeiro ato nacional organizado em favor da luta da comunidade trans e travesti no Brasil. E foi promovido pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Por isso ficou tão marcado na história e se tornou no dia oficial. E sim, nós sempre existimos nesse Brasilzão. Mas sabemos muito bem que as coisas não andam sem a luta diária e acontecimentos emblemáticos como esse, né? E essa luta em que estamos todos inseridos até hoje tá longe de ser uma batalha vencida contra a transfobia. Vocês sabiam que de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a Antra, a expectativa de vida pra pessoas trans e travestis no nosso país é de só 35 anos de idade? Gente, pra vocês terem uma ideia real sobre isso, é só vocês pararem pra pensar. A bonecucha aqui acabou de fazer 29 anos. É como se eu olhasse pra minha vida e imaginasse eu tenho só mais 6 anos de vida. É muito pesado. Por isso, não só nesse dia, as nossas vozes são tão importantes e necessárias. Primeiramente, pelo direito maior e básico que nos é negado, que é o de viver. E apesar de ser um mês com alguns olhos voltados pra nossa luta, ainda assim não é um mar de rosas. Ano passado, 2021, as vereadoras em São Paulo, Erika Hilton e Caroline Yara, foram alvos de ataques na semana do 29 de janeiro. A Erika teve o seu gabinete na Câmara Municipal de São Paulo, invadido por um homem que fez ameaças contra a integridade física dela. Depois disso, ela precisou passar a andar com escolta policial. O caso da Carol Yara foi tão assustador quanto. Ela foi vítima de um ataque a tiros na sua própria casa. Gente, dá pra conceber a ideia de uma pessoa que é tão incomodada com a nossa vivência? Eu não consigo conceber essa ideia, gente. E além de serem duas pessoas trans, Erika e Carol também são pessoas negras. E nesse momento, você sabe que a violência transfóbica e racista andam lado a lado, infelizmente. Como uma pessoa preta, trans, não binária e gorda maior, também não posso deixar de dizer que quanto mais fora do padrão, pior fica. Então assim, tá difícil pra gente, viu? Além disso, o cenário social da população trans e travesti no Brasil ainda é muito ruim. Segundo uma pesquisa da Antra, apenas 4% da população trans e travesti tem emprego formal, enquanto 6% tem empregos informais. E isso, infelizmente, também significa que os outros 90% dessa conta têm a prostituição como principal fonte de renda. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Uma matéria divulgada pelo Estadão em 2019 revelou que só 0,21% das pessoas matriculadas em instituições federais se autodeclaram como trans e travestis. E em pesquisa também realizada pela Antra, 72% das travestis não possuem ensino médio. Quando falamos em saúde, então, o contexto também é muito ruim. Apenas em 13 de agosto de 2009, que foi criada uma portaria que daria direito de usar o nome social em uma carteirinha do SUS. Ou seja, isso é muito grave. É claro que essa portaria, assim como algumas outras poucas coisas, nos dão uma sensação de avanço no meio a todo esse caos. Você pode estar me perguntando aí do outro lado, mas quais foram as conquistas da comunidade trans e travesti e bielo? E eu te digo, já! Uma conquista linda que aconteceu nesse mês, por exemplo, foi a MJ Rodrigues, uma atriz incrível, que ganhou o prêmio de melhor atriz pela série Pose no Globo de Ouro. Mas a polêmica que rolou sobre a premissão a gente deixa pra uma outra hora. Ah, e a nossa maravilhosa multiartista Lina Pereira, minha amiga pessoal, linda quebrada, e que, coincidentemente, entrou pro reality show mais assistido de todo o Brasil. O que é ótimo, né? Porque todo mundo vai ter que lidar, mesmo que não queira, com o corpo trans e preto. E quem sabe, aos poucos, isso não vai ficando cada vez mais natural pra sociedade, né? Ai, gente, meu sonho. Mas, ó, Boninho, se ligue, hein? Isso ainda é muito pouco, viu? Também tem a cirurgia pra quem sofre de disforia corporal, que é feita pelo SUS. Tem o sistema que permite que mulheres trans e travestis sejam incluídas naqueles 30% de obrigatoriedade de candidatura feminina durante os partidos políticos. Tem também a mudança do nome social. E tem também o fato de que a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno mental pela OMS. E tudo isso, apesar de não funcionar tão plenamente quanto deveriam, são alguns passinhos à frente. Mas, ó, eu quero que esteja bem claro que isso não é o suficiente. Queremos mais, precisamos de muito mais. E é por isso que não só no dia 29 ou no mês de janeiro, as nossas vidas devem ser pautas pra vender diversidade, tá bom? Ó, estamos de olho. A nossa luta é todos os dias e deve ser uma luta de toda a sociedade, e não apenas nossa. Pra as pessoas trans e travestis que me assistem e me acompanham, eu espero que a nossa vida seja cada vez melhor e que possamos ter acesso a muito mais do que temos hoje. Ó, estamos juntos, hein? E agora, antes de encerrar esse vídeo, eu vou com um recado específico pra toda a galera cis que tá me assistindo. Pras pessoas que não são trans, estudem. Na dúvida, pergunte o pronome. Respeite. Reconheça o seu privilégio. Estenda a mão pra alguém estar minimamente no lugar de equidade com você. Reflita sobre a sociedade. Tamo combinade? Então tá bom. Tá tudo certo. E o recado tá dado, meus amores. Agora coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse tema que foi trabalhado aqui hoje. Vocês já conheciam tudo isso? Já sabiam a origem e por que o mês de janeiro é tido como mês trans? Aqui no Brasil, coloca aí nos comentários que eu vou responder tudo. E ó, se você chegou por esse vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal da Bonecuxa e compartilhar esse conteúdo sensacional com todo mundo. Beijo, beijo. E até semana que vem, que eu tô aqui de volta com mais conteúdo. Bye!